Ah! Se ligou! Aqui é a liberdade, viu? Cuidado! Aqui é, irmão! Vai, pode ir, pode ir! Se vai é onde? No shopping pra tua roupa da festa! Morra! 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 Tu sabia que tu completou ano mês passado, né? Que? Tá na tua identidade! Mês passado! Foi mês passado! E esse mês é agora! Duas veias completaram, né? Não! Dia 27 de julho! Você completou em junho! Cara, minha identidade tá com ele! É porque tá num carro! Mas tá lá a data! Meio 6 de julho! Meio 6! Meio 7! Meio 6 tá lá! É! Meio 7! Quer apostar quanto comigo? Quer apostar o quê? Quer apostar o quê? Diga! Que pirra burro do caralho! Eu completou no dia 27 de julho! E por que na tua identidade tá 27 de julho? Sei não! Eu completou dia 27 de julho! Tá na outra! Nossa! Tem duas identidades? Tem! Tá com o caralho! Eu tirei com ele! Pode ter bem errado, porra! O cara quando foi fazer minha identidade Eu tomei 6! É o quê? Peraí! 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 Eu paguei a mulher! Tava devendo 80! Dei 30 e 50! E vira deu 100! Tava devendo 180! De comida! Ah! Pelo menos foi de comida né Zeca! Não foi de pedra! É! Rodrigo! Que nem Rodrigo né! Rodrigo deve... Olha! Você não vai atrás de pedra! É! Tu vai atrás de quê? Ajudar minha família porra! É! Muito bem! Parabéns Zeca! É isso aí irmão! Vou atrás de ajudar minha família! Vou atrás de pedra! Quem vai atrás de pedra é Rodrigo! É! Dei 50! Depois dei 30! Ela chega... Ela chega e regalou o oi! Quando viu a nota de 50! Porra! 50 conto! De 10 conto! Porra! Cinco de 10 chega e regalou o oi! Pagaram também! Pagaram 2,5 a ela! Eu paguei a... Essa mulher tá rica nas tuas custas! É! É! Arthur! Eu paguei a primeira e depois ela pagou de novo! Tá! Qualquer! Rapaz! Ela disse pra minha cara! Eu quero ver quando você estiver lá! Eu tô a bolsinha com ela! Eu sou mentiroso! A bolsinha de ser na... Ele disse o quê? Aquele fedorento! Tá com o meu celular! Ele disse que ia pegar! Vê se ele pegou! Ei, João! Tu não pegou o celular do cara, João! Ela vendeu! Trocou pro pedra! Quem trocou pro pedra? Ela tirou, botou na fundeira! Aí é foda, né Zeca! Quem perdeu foi ele! Quem perdeu foi ele! Quem perdeu foi eu! Eu fui! Deixa eu pegar ele na rua! Tu vai fazer o que com ele? Não! Tem que ser da paz, Zeca! Orar! Entregar a Deus! Entregar a Deus! Caralho! Trabalhei! Tem que deitar! Vai se deitar, Zeca! Vai! Vai, vai, vai pro shopping agora! Bora! Vai, Sony! Bora! Bora! Bota a beca! Bota a beca! Vai assim mesmo! Poxa! Eu tô com um! Vai, vai, vai! Vai assim mesmo! Poxa! Deixa eu pegar minha sandália, cara! Que estresse é esse? Ele disse que ia pegar o pedra e dar um bocado de tiro na mão! Eita! Não! Isso aí não! Cadê minha sandália, hein? Tô com um praga! Tô com um praga! Tô com um praga! Ali, ó! Cuidado, Zeca! Tô de ou em você! Isso é o que? O da crime, cara tá rindo tudo! Hã? Lindo comendo o frango! Todo mundo se ligou, doido! A sacola! A sacola era de merda! Eita! No chão! Oxi! Tu tava olhando ou não foi Zeca? Não, pô! Os cara tava falando! Ah! E tu acreditando no que os outros falam, é? Ele lavrou da clínica! E tu acreditando no que os outros vai dizer? E por que ele lavrou? Ele lavrou! Porque foi verdade! Não! Ele lavrou igual a tu! Tu também não lavrou? Eu lav... Não! Ele não... Nem o dia dele de lá vai! Seis meia! Olha como eu saí! Seis meia! Camisa do caralho! É! Do Coringa! Do Coringa! Cadê o fosco? Sei não! Tá por aí, bai! Meu Deus! Meu irmão! Dizer o que Zeca? Diga aí! Que não! Que não é o que? Não é não! O cara não quer, não quer! Não quer o que? Droga! É! Muito bem! Doida pro aniversário! No seu aniversário! A festa é? Vai ficar de boa, né? A festa é? Eu peguei aos 59 anos! Tu tava lá! Tava! Foi não! Que eu vi tu carregando areia! Paguei aos 50 real! Oxi! Os pior é da Liso! Porra! Ali eu tava devendo comer, paguei! Mas se eu não tivesse... Eu já tinha pago! Esse brilha! Mete demais! Nem tu! Eu? E eu preciso mentir! Eu vou montar você cara a cara com ela! É! Quer apostar por que eu paguei! Eu quero não! Eu quero ver! É! A mulher tá mentindo! E eu mento! Eu quero ver! É! Ela só me dizendo isso! Manda ele vir aqui! Você vai! É! Que eu não vou perder 180 real! É! É! Perdi uma... Meteu a mola do caralho! Meteu essa mola do caralho! Hã? Tá com ônibus aí! É! É! Ah! De merecendo meu ônibus! Ó! É só porque... Você traz de IBM, né? É! 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 Por a onde? Por aqui! Pela elevadora mesmo! Tá ligado! Pela escada aí! É! Cuidado pra não perder a chave! É! Cuidado! De pimentinha! Banho! Banho! Pimentinha! Aí deu 150 reais de pimentinha! Aí tu ganhou 150 reais de pimentinha! Aí tu ganhou 150 reais de pimentinha! Aí tu ganhou 150 reais de pimentinha! Tu ganhou 170 de água! Eu comprei uma camisa da jovem lá que eu peguei do Noia! Eita! Do Noia foi! Novinha! Mizeira! Pegando bagulho do Noiado! Doido! Na roda! Caralho! Tá encontrando cara! Rapaz! Mizeira! Doido! Esse é de raça mesmo! É o que? 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 Desdivisão em você, porque você quer saber! Ozeca... Vai na onda de Rodrigo! Sai da boca como tá, enchada! Olha! Não tá lavando carro não, hein? Meu Deus! A gente não sai não, hein? Tem que lavar, né . Tem que lavar né, Zé... Desde o dia. O que é isso aqui, doido? Cimento, olha! Cimento, e... Eu não, é o cara que vai te falar. Então, leva eu, pô. Olha, as pessoas ele quer. É eu, é eu que mando na casa dele, né? É, tu quer a cabeça, pô. É eu, é ele que tá falando com o Ricardo. Ah, entendi. No celular. Ah, entendi. A viagem é pra onde, meu irmão? O Rio de Janeiro, é? Sei não. A gente vai depois do aniversário, a gente tá ouvindo, né? No outro dia a gente vai, né? Tem aniversário num dia, no outro a gente já vai, né? É. Tá na quarta-feira. Pronto. Não, não tem pressa não, tem o mês todinho. Não, não, pô, tá doido, é sério. Carro é pé enrolando, enrolando, enrolando. Vai pé enrolando no cara, é porra. Oxi. Tem que dar ideia de homem, pô. Tá vacilando, é? Passa uma hora pra tu ligar, sair do carro. Olha, rapaz, acerte um carro, olha o que tu tá fazendo. É. Aí embaixo tem o quê? Embaixo tem o quê? Olha lá, missa, tem o quê? Tô vendo. Tem o quê aí? Ali embaixo também tem o quê? E o carro tá o quê? Ai, ali, aquele carro, ele é assim. Ai, meu irmão. Oxi. Anda que já tá bacuda. E passa fome que nem tu. Eu sou passa fome. É, não. É nada. Quem é eu que passo fome? Porra, eu sou passa fome. Ah, porra do caralho. Cadê ele? Por que dizer que é assim? É, vou ter pegado um jepe, um jepe de carro do caralho. É. Gira. Aí tem que se armar, Sony. Cadê o óculos? Aqui. Ai, eu tenho que se armar, né, Jaca? Tem um óculos pra tu? Eu tenho um já. Olha, eu botei preenchimento na boca. Gostasse. O quê? Não gostei. Botei também. Tu gostou? Ou se pudesse pra ficar inchado. Foi. Aqui, ó. O quê? A boca e o queixo. Tô fazendo com a tolada. Meu Deus do céu. Tá bonito, Zeca. Tá feio não. Parece que ele tem uma tolada, né, Zeca? Mais forte, Deus do céu. Cadê? Ele tem o que, meu irmão? Esse bicho. Tu tá vindo? Aqui é cadeirante, ó. Cadeirante, eu vim cá. Tem um carro, tem cadeirante, eu vim cá. Tem, tem, tem. Não quero saber de porra nenhuma, meu. É, deixa eu falar. Fica com essa merda aí. Ih, tô lá caixão do céu, não. Não, só vem misteira só. Vamos ver aí, ó. Vai pegar a soma dela, ela. E aí, vai querer arriscar? Vai arriscar. Bora arriscar, bora arriscar. Ô, Xim, como é que vai, como é que cai? Ele, é só na máquina ali, ele empurra o bagulho, pô. Vai. Mas ela vai passar ali, peraí. Qual o número? 19. 19. Aperta aí na tela, ali é 19, ó. Tu botou um, porra. 9 agora. Vem aí, vem aí, vem aí, só. Calma aqui, ó. Aqui, ele aqui, ó. 19. Como é que faz? É, aqui, ensina, pega. Ah, não, é só o cartão, pô. Porra, não é, não. Só o cartão, fodeu. Fodeu, Zeca, só pega cartão. Posso, posso, bora? Eu deixei meu cartão em casa, eu tô com piso. Deu errado. Solteira, vici. Eita, solteira. Tudo bom, Zeca? Tudo bem, olha, um pouco de água aí. Achei, capirino, né, menino? Tu é ridículo, né? Ele não é ridículo, não quer isso, tá? Olha pra ele. Olha pra ele, que chama tudo de rir. Tu não é ridículo, Zeca? Eu mesmo, não. Eu mesmo, não. Eu sou uma ótima pessoa. É, é, morra de uma pessoa. Olha, minha amiga, ele tá solteira, vici, amor, vici. É, só ele, eu vou gravar só ele, Renan. Não, não. Tá solto? Mas Zeca tá namorando. Ah, ele tá com pimentinha, né? Né, Zeca? Eu não. Tá com pimentinha, não é? Casado com ela. Uma feia barba. Olha ele se olhando. Menino, tá no estilo. É bom, bonitinho, mas quando não tira, não me enrola. Tá no estilo. Vem, boy. Chega, tá bonitão, velho. Olha tua água aí, ó. Bebe. Tá namorando, né? E tu, sua mulher, como tu é linda, viu? Vai fazer o meu garrafão, vici. Tu vai fazer o meu garrafão. Quer outra água? Rapaz, tá rindo, né? Mais antiga, meu dia. Aí, você é o garrafão, vici, Zéca. Tem que cair, é, gente, vici. Esse irmão, Marroca, foi gravar o bagulho. A nega botou a arma em manhã, meti a mola do cara aí. Foi, não. Uns 3 mil pontos. Ela não levou, não. Isso foi faz tempo. Vai estar lembrando do passado, é, meu irmão? Pegue ela na rua, vou matar ela. Misericórdia. Eita, vó. 42, 42 é a onda aqui. Ué, gata, mais uma beca pro homem. Agora é pra ir pro aniversário dele, né, Zéca? Essa roupa... O quê? Essa roupa é pra tua festa, né? Pra minha festa. Nem roupa isso é. Meu Deus, agora aqui que se eu venci, hein? Meu Deus. Porque se eu venci, é, mas se o Ei, sei não, se o Ei chama, fica bonito no cara, mas aquela minha, será? É bonita essa? É, Zéca, é bonita. Agora, qual a camisa que eu pego pra combinar? Ué, a tua festa é de tarde, mano. Pega uma camisa branca. Não, que porra de camisa branca. E eu vou estar todo dia lavando uma roupa, com a paciência do caralho, eu tenho pra ganhar dinheiro num escato. É, foda. É que porra. Olha, combina essa menina, vê aí. Combina. Combina. Vê aí, Zéca, tem que ser uma roupa bonita, menina. Uma preta, que preta combina. Tem que ser preto. Preto ou azul. Preto ou azul vai cobrir, não vai ter nada. Tem que ser preto. Isso aqui é preto, é azul. Aqui o preto. Azul com laranja. Deixa eu ver aqui. Aqui, essa aqui, ó. Olha, tá bonita. Isso é branca, cara. Branca suja muito. Tu não sabe. Mas fica bonito isso aqui. Não é mesmo. Deixa eu ver. Tu não tem uma roupa branca. Claro. Claro que eu... Olha. Qual... Tá combinando não, né? Tá não, tá não. Tá não, tá não. Tem que... Tem que ir pra ver o mundo aqui, combina então. Cadê? Essa daí, pô. É. Essa daqui. É. Vê aí, vê aí, vê aí a tua. É, tu que sabe é tua, mano. Eu vou pagar a tua. Melhor essa, essa daqui, a rosa. Qual? Essa rosa aí, tu tá combinando mais. O que é que tem, meu irmão? É a roupa mais bonita, pô. Não. É do aniversário, pô. E essa roupa tá feia? Isso é o aniversário, pô. O que é que tem? Tem gente que nenhuma roupa tem no meio da rua. Eu sei, pô. Pegando bagulho no chão. Eu sei, pô. Mas ainda tem aniversário. O que é que tem? A roupa tá colocando, tá feia? Não, não é a caixão que tá feia, não, pô. É pra tu ter que estar presença pra todo mundo, pô. E eu não tô presença? Aquele é bonita, né não? E é modelo novo, ela. Fiz que eu não tô ligado. Não, essa daqui. 2025. Não gosto não. É modelo novo também. Ela é bonitona. Melhor outra, não. A outra é mais bonita porque preto dá azar na vida. Dá azar? É, nada. Preto, coisa preta. Coisa preta dá azar, hein? Olha onde é o banheiro aqui. Vai lá, vamos... Aqui tem ideia. Olha, 42 dela, hein? Mas tem que pôr barretinho pra tu também, pô. Ah, tu pega pingo, olha o tamanho do... Ah, pite. Mano, agradece a Deus, né? Que ele tá vivo, né? Não, pai. Nem parece. A barriga. Oxe, tá demais, né, cara? Cirurgia. Cirurgia. É, cirurgia. É, cachaça. Cachaça é comida. É, é comida. Vamos lá, pô. Deixe, cara, uma foto pra você. E aí? Pode ir. Ah, eu achei que ele vai pra cima. Feliz aniversário. Feliz aniversário. Obrigada. Olha aí. Outros meus quarentinha. Falta dois dias pra eu completar 33. Pronto. Tu também é? De julho é? Sou. Arrasou. E vem atrás de tela pra poder tirar foto. É tudo famoso. A gente tudinho, não é não? Pronto. Vamos tirar foto aí, vocês? Calma que o meu marido tá aí, vici. É. Não sei o que que tem, mas a gente tá tirando uma foto. É. É. Mas não é nada demais, né? Não é não? Não é nada demais, né? Não é nada demais, né? Vai aí, vem aí. Vem aí, pai. Vem aí, João. Vem aí, João. Que sabe tirar. Vai. Vira, louco. Vai, fica aqui, Otávio. Não é não? Então vai. Pronto. Cadê? Sim, deixa eu fazer se o cara pode comprar roupa igual a você. Não, igual não. Igual não. Ah, por mim. Segue outro. Nada igual mesmo. Tá aí viajando, né? Mas por que, Neos? É que eu e tu igual a semana. Igual não. Pega, vou escolher uma massa pra tu, Otávio. Tua cintura é o quê? 44, mano. 44. 44? Essa filé aí do lado, ó. Essa? Não, essa daqui. Essa? Aqui. 44, escolhe pra tu uma massa. Então, escolhe aí uma louca. Uma louca. Uma tonelada. Quer essa laranja? Pode ser, vê aí. Azul tomou comida, José. Azul já tem. Eu tenho essa azul em casa. Mas não é pra ir, né? Tu vai comprar, hein? É, é de que você difere. Ai, esse oi do caralho. Ih, tão louca. Vou pegar essa aí. Agora cadê a cam... Olha, a cor. Combina com a... Olha aí. A cor, essa menina. Vê aí. Combinar. Essas cam... Tá em nada. O nome dela é Tainara. Tá em nada. Essas camisetas, não, ouve. Sei não, porra. Eu levou uma camiseta polo do que uma camiseta. Comiseta. Otário. Camisa polo. Agora tem que levar com o que combina. Essa daí, a cor é parecida com a regata que tu pegou. Você é branco, mulher. Oxe, e aqui em cima? Vamos ter que lavar todo dia. Não, precisa não. Mas claro, já que os outros tem que lavar, né? Quantas vezes tem que lavar? Umas... Duas. Por dia? É. Oxe. Vai usar todo dia ela? Não. Escuti, escuti, escuti. É só botar na máquina e lavar. Cadê? Tem que ver a bermuda, pô. Olha, já tá ali. Tem que ver a bermuda, velho. A tua, tá? Vem cá, amarelo. Cara. Olha. Olha. Ó, tarô. Mas é, né? Que tirando ela é muito grande. Ela vai ficar por cima do bagulho. Cadê, Juven? Azul com amarelo, né? É, azul. É, isso aqui é azul, é. Azul com amarelo. Aí, a tua. Vê aí, uma beijo. Eu tô rindo. Eu tô com medo de não combinar, meu irmão. Porque a preta combina mais. Com a preta combina com tudo. Então, pronto. Pega uma camisa preta. É, é uma preta. Uma louca. E a polo preta? Olha onde é que tá. Aqui, ó. Polo preta. Olha lá, ó. Aí, ó. Fica melhor. Com essa aqui. Então. Levo essa. Preto, não tem nada a ver, ó. Tá ótimo. Tu é muito burro. Nossa. Que que é a burro do cara? Eu levo aquela. Sei não, quer saber, é tu. É. Eu não sei teu estilo. Reloga aí. Não, depois eu vejo, Zé, cara. Boa, sei não. Vou pegar essa aqui com o preto mesmo. Tá limpeza. Combina. Combina não. Essa aí não combina não. Tá entrando não. Fica camisa aí, tá? Ah, tu paga logo esse bagulho pra gente se bora. Compar logo. É, acho que o dia tudo na loja. Eita, é. Ai, porra. Compor o bagulho. Aí outro bagulho, ó. Dá um rolé. É. Olha aquele bagulho, aquele brinquedo. Ué, que tem um celular. Aqui, eu prefiro levar essa aqui, ó. Eita, essa aqui, Zé. Ai, otário. Essa aí? E é do caralho, modelo novo. Eita, cara. Não, não quero não. Agora, por que tá apagado e aqui tá escuro? Eita. Essa aqui é pra ficar mais discreta. Se ligar assim. É, mas apagado aqui tá mais escuro, né, Zé. A bermuda tá mais escuro, o detalhe, ó. Tá parecendo assim, não, amarelo. Ó, o amarelo. Ó, o amarelo. Mas é assim mesmo, pra ficar diferente, né? Pega ela, caralho, pronto. Vai tomar tudo essa daí, Zé. Não, já escolhi a minha, já. Tem hoje nada, não. Já escolhi a minha. Não vou fazer com você. Pira só no caralho. Não vou fazer. Ó, já escolheu. É isso aqui com isso aqui. Branco, moleque. Não é branco, não, Zé. É, não. É, não, pô. Tu tá vendo o pé de branco aí. Demorou, demorou. Vai provar, vai provar. Vai provar pra você estar dando tudo. Ali, né? Vai lá provar. Soltão. Gordo, eu acho que vai ver. Pô, caga, tá apertada. Não vai, não. Vai ficar na moral. Pô, quer ver o quê? Quer ver meu cu, é? Ei, ô, gente. Pra quem é aqui? Não vou entrar não, pô. Tá repreendido. Porra. Porra, cadê? Cadê, mãe? Aí, ó. Tu achou o quê? Tu achou o quê? Vem aí, vem logo, passa logo esse bagulho. Achou o quê da roupa, meu filho? Nenhuma. Tu vai levar ela? Vou levar essa aqui, pô. Pode fechar essa aqui. Vou com essa daqui. Ó, fica só assim, ó. Berta assim, ó. Essa camisa não tá combinando com essa Bé? Olha no espelho. Olha, tá vendo? Eu perguntei. Olha aqui no espelho. Tá, fulho. Tá bonito, porra. Tá de doida, é? Tá de doida, é? É, tá, tá, tá de boa. O bagulho é franco, a bérmula é colorida. Mais nenhuma. Aqui eu boto de calça, depois pego dinheiro e compro uma curada. Mas se não tiver gostando, você troca, amor. Tem isso não. Aqui eu boto com a calça. Quer trocar? Olha, se alguém aqui, fala a verdade, tirar aqui, comprar uma calça de... Doze mil reais e mil. Porra, vai trocar. Uma camisa. É, até por aqui de manga, comprida azul. Por, é, dez mil real, eu comprei. Aqui? O Norado foi e jogou no caminhão do lixo. Aquela roupa versa. Aquela é raigada. Tudo novo. O shopping de Camaragibe. É o maior shopping do mundo, otário. Agora é tudo aqui, ó. E como é que tu conseguiu esse dinheiro pra comprar essa roupa? Pra tu fazer o quê? Achei. Em lugar de rico. Fazendo o quê? Fazendo o quê? Eu faço o quê em lugar de rico? Vai. Eu limpo o terreno, eu como, dou um rolé, tomo um banho de piscina. Isso aí ganha dez mil reais, Zé, cara? Eu ganhei cinquenta mil. É. O cara desse, tamo, aí não tem vergonha, não tá mentindo. É, com clara, foi não. Tô mentindo. Ah, então. Foi noiazo. A gente saiu pra São Paulo pra ganhar uma merda de três mil real. Opa. Uma semana, assim. Tá. Ganhei cinquenta mil real. Tu ganhou cinquenta mil? Três mil conto. Três mil conto ali pra minha bunda quando eu vou cagar. Pareceram com papel higiênico. Vai, ó, mas a gente vai embora. Escuta, escuta. Bem, irmão, que cara do cara. Escuta, escuta. E agora tu vai pro Rio e vai ganhar quantos? E a elas? Sei não. Rio de Janeiro é dinheiro de papel normal. É? É, é, porra. Ou é dinheiro, dinheiro, como é mesmo? É Pixi. Não, porra. É brincadeira. Dinheiro de outro país. Não, né? Não, né? É normal, né? É normal. Esse mês que vem agora. Falta dois dias pro aniversário. É. Trinta e três. Trinta e dois. Vai, vai. A gente lhe já logo, faz a Sufixi. Pira camisa logo, tira a roupa, bota um dólar. Vou tirar a roupa, vai, vai pra gente procurar outro bagulho ali. Vai, vai. Júlio, eu saí. Com a minha loura de dinheiro. Vai, tu vai-te-se embora, em nome de Jesus. Bora, vai agora. Passa logo o piz. Vai ter que ser ali no barrigo ali. Vai, vai, em nome de Jesus. Eu sei, em nome de Jesus, né, cara. Calma. Quer ver mais o que agora? Do céu. Do céu. É ferro, né? É assim, eu tenho que ir com ferro, né? É. É. Vai, bora-se embora, em nome de Jesus. Só passar, ó, dele. Pede, leva também, né? Já levou ali. Tá vendo que eu sou limpeza com você, né, meu irmão? E você não fica abraçando minha ideia ainda. Fica dizendo que eu sou passa fome, que eu sou noiado. Porra, meu irmão. Que é isso? Isso é ideia de homem. Ah, meu irmão, que é calção, deixa eu ver. Olha, ele paga de doido, ó. Nem pede desculpa ao cara, ó. Não, porra. Tu fica arretando o cara. Arretando o que? Eu tô quieto, meu irmão. Eu tô perturbando em quê? Eita, cara, cara, cação feio, cara. Deixa eu ver, eu nem vi, doido. Nossa, é o quê? Olha esse Jack, meu irmão. Ele é fora, eu acho. Olha aí, cara, cação feio. Você quer massa pra ir pra praia? É, é pra ir pra praia. Morra, morra. Vem a internet, ele tá dizendo que é mentira. Vocês viram? O quê? O que eu comprei. Ele comprou muita coisa. Só de camaradime. Olha a internet. É. Ele jogou no caminhão do lixo, carregando o bagulho. Peguei a cara dele, estourei.